Salve, salve, rapaziada! Espero que todos vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui, eu venho trazer mais um episódio da nossa série Continuando a história de Tokyo Revengers. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva aí, já deixa aquele like e ative o sininho para que você não perca nenhuma novidade. Depois de um episódio bastante focado no poder do nosso protagonista, a gente finalmente chega no episódio 57. A gente tem o Kisaki apontando a sua arma para o Takemichi e falando Eu vou te matar, vai em frente. Logo em seguida, o Kisaki coloca a sua arma bem na testa do Takemichi, mas mesmo assim, ele não demonstra nenhum medo. Fazendo isso, o Yasohiro e o Coco, fora os outros figurantes da Tenjiko, ficam impressionados com o Takemichi. O Takemichi, olhando nos olhos do Kisaki, fala Deveria ser fácil, não. Você matou a Ema, então isto deveria ser fácil para você. Em seguida, o Kisaki acaba afastando a sua arma. Ele afastou a arma? Por quê? O Kisaki, ele não dá um tiro na cara do Takemichi, mas acerta um belo soco na cara dele. Em seguida desse soco, o Takemichi cai no chão, e como ele estava muito cansado pelas batalhas que ele teve anteriormente, ele não consegue nem se mexer. Merda, meu corpo não me responde. É então que alguém chega para ajudá-lo, e nisso, o Akun ajuda ele. Ei, o que foi? Desistir não está no seu vocabulário, não é? Em seguida, o Péa, que estava sumido desde o chute do Izana, acaba aparecendo. Enquanto eu estiver aqui, a Tomã não perderá. É isso, não é? Seu fracote, filho de uma p***. Mesmo que você seja fraco, você é muito inspirador. Eu também ainda não desisti. Ainda estamos todos animados. O Takemichi, olhando todos esses caras se levantarem, e partindo de volta para a luta, acaba ficando impressionado. Takemichi, estou feliz que assumiu depois do Bajisan. O Takemichi, ao ouvir essas palavras do Shifuyu, já começa a derrubar aquelas lágrimas em seu rosto. Que saque. Eu vou te pegar por ter matado o Bajisan, mas esta coisa toda é meramente uma luta de crianças. Não uma matança. Todos nós, nessa luta, só queremos parecer fodões, com força de vontade e glória. Nós lutamos porque não sabemos no que somos fortes. Por isso lutamos com nossos punhos. Lutamos por coisas que acreditamos. Lutamos por nossos fardos. O Kisaki, ele fica olhando para aquela turma de pé novamente, e aparentemente, ele fica com muito ódio. O Yasohiro, depois de ouvir aquelas palavras do Shifuyu, e olhando toda aquela força de vontade dos membros da Tomã, acaba chorando. Então é essa a diferença entre a Tomã e a Tenjiko. Me pergunto o que a Tenjiko está procurando. Izana. E daí? Como diabos, uns merdas como vocês, seguem de pé falando tão orgulhosos. Não muda o fato de que vocês estão perdendo. Se seguir assim, a Tomã sumirá. Certo? Takemichi. Você. Não me chame por este apelido. Que bando de irritantes, não é? Ah, tá bom. Vamos acabar com isso, então. Está tudo resolvido. A Tomã e a Tenjiko se fundirão. Não importa quem estará no topo. O nome da gangue será Tokyo Manji, e o Mike seguirá sendo o capitão. Que tal? Fica bom assim, não é? Após essas palavras, o Takemichi dá um soco no Kisaki. Kisaki. Eu vou destruir esse seu cérebro cheio de bostas, até você recuperar a sanidade. Levante-se, Kisaki. Não tem sentido algum fazer as pazes com você agora. Por que você está forçando tanto assim? Como é que você fez alguém como o Draken ser um assassino? Eu não consigo entender. Em seguida, a gente entra nas memórias do Takemichi com o Draken do futuro dizendo pra ele. Se eu pudesse voltar no tempo, tem uma coisa que eu faria. Matar o Kisaki. Ele disse isso naquele futuro. Explicando essa lembrança agora, em praticamente todas as linhas do tempo, o Kisaki mata a Ema. E por isso, o Draken sempre teve muito ódio dele. E se caso você não entendeu essa cena nesse contexto agora, o Takemichi, ele está falando isso pro Kisaki. Hã? Que merda você está falando? O Kisaki tomou tudo o que era precioso para o Mike. O Takemichi, após lembrar dessas palavras do Draken, acaba partindo pra cima do Kisaki. Só que nisso, o Izana entra na frente. Não se meta, Izana. Pode sair agora, Kisaki. Deixa que eu mato todos que estão aqui. Com praticamente todo mundo naquele local, olhando pra aquela situação, o Takemichi parte pra cima do Izana. Só que na cena seguinte, a gente vê ele levando um chutaço. O Izana, olhando e dando risada da cara do Takemichi, fala, Não fode seu lixo. Só que na cena seguinte, uma coisa chama a atenção dele. O Takemichi, mesmo tendo levado um chute do Izana, se levanta. Logo em seguida, o Takemichi parte pra cima do Izana, pensando, Eu entendi agora, Draken. Você foi parar no corredor da morte por querer se vingar pela Ema. Isso não é mostrado, mas o Takemichi, ele leva vários e vários chutes do Izana. Isso porque o barulho do lado aqui, da reação do Coco e do Yasuhiro, são esses chutes. A gente vê o Takemichi lá no chão, olhando pra cima, pensando, Deve haver um motivo. Logo depois, o Takemichi se levanta novamente, e o Kakushu fala, Já deu, Takemichi. E o Izana, olhando ele se levantar novamente, diz, Você é persistente. Tende haver um motivo, para o Mike terminar daquele jeito no futuro. Vocês mexeram com o Mike. Nessa cena, a gente vê o estado do Takemichi. Ele estava sangrando muito, e chorando. O Takemichi, parte pra cima do Izana, novamente, e uma coisa, acaba chamando, a sua atenção. Nisso, o Takemichi, para de se mover, deixando o Izana, confuso. Ele parou. Está cansado? Por que você, demorou tanto? O Takemichi, levanta, os seus punhos, porque, ele viu a chegada, dessa pessoa. Eu te disse, que não perderia, essa luta. Hã? Do que você está falando? Então, que a gente tem o Shifuyu, o Hakai, o Angry, o Inui, e o Kisaki, olhando, para onde, o Takemichi, estava olhando. Nisso, é cortado, para o Takemichi, todo em lágrimas, falando. Presidente, o Izana, depois dessas palavras, olha para trás, e vê, o Mike. Valeu, Takemichi. Então, que finalmente, a gente tenha a chegada, desse monstro, na batalha. Quando, o Kokonui, olha para o Mike, ele fala, esse cara, ele é maluco? Sua irmã, literalmente, acabou de morrer. Logo depois, o Mike, se caminha, em direção, ao Takemichi, e nisso, ele passa de frente, para o Izana, e para o Kisaki. Agora, eu preciso, falar com o Takemichi, um pouco. Sem olhar, para a cara, desses dois, o Mike, passa reto. Então, no final, você veio, e o Takemichi, diz essas palavras, com um sorriso, em seu rosto. Depois, o Mike, dá um abraço, no Takemichi, e fala, obrigado, Takemichi. Logo após isso, o Takemichi, chora, mais ainda. Mas, por que? Você não está, bem, para vir aqui. Em seguida, um barulho de moto, chama, a atenção, do Takemichi, e o Draken, aparece. Por que, vocês estão aqui? Na cena, a seguinte, é cortado, para o Draken, dizendo, para a Hina, que também, estava junto, dele. Você pode, descer agora, Hina-chan. O Takemichi, vendo aquilo, fica, muito, confuso. Logo depois, a gente entra, em um flashback, lá no hospital. A Hina, logo após o Takemichi, sair do hospital, vai até o Mike, e isso chama, a atenção do Draken. E depois, ela fala, para o Mike ali, licença, eu posso falar, com você, um pouquinho? O Takemichi, eu acho, que ele tentou, salvar a Emma. O Draken, ao ouvir, aquelas palavras, fica bravo, e fala, ei, não deveria, estar dizendo, coisas assim, agora, tá ficando louca? Por que todos, estão estranhos? Primeiro, o Takemichi, e agora, você? Qual é o problema, do dia de hoje? Merda, deixa a gente, em paz. Não é só a Emma, o Takemichi, tá tentando, salvar um monte, de gente, ao mesmo tempo. O que? Do que você, tá falando? Nisso, a Hina, interrompe ele, dizendo, eu morrerei. Legal, é essa cara, do Draken, todo confuso. Em 12 anos, eu morrerei, e para evitar, que isso aconteça, o Takemichi, veio do futuro. Após ouvir, essas palavras, a gente tem, essa reação, do Draken, e essa reação, do Mike. Sei que tudo isso, parece besteira, mas é verdade, porque você pode, ver o desespero dele. Ele sabe, o futuro, o futuro de todos nós, ele quer salvar a todos. Nisso, os olhos do Mike, que estavam totalmente negros, acabam brilhando. E logo depois disso, o Mike lembra, de todos os momentos, que o Takemichi, deu o seu máximo. E depois, volta para a Hina, mas eu, não posso fazer nada, por ele. Então, que a gente sai, desse flashback, com o Takemichi chorando, olhando para a Hina. Sinto muito, Takemichi, eu me pus aqui. Depois, a Hina, acaba contando, tudo, o que ela disse, para o Mike, e para o Draken, para o Takemichi. Você contou aos dois? É, desculpa, foi sem querer, sem querer. Logo depois, o Takemichi, diz em sua mente, os dois, não estão bem, não tem como lutarem, Estou feliz que vieram, mas... Depois, é cortado para o Draken, dizendo, tem algum plano, Mike? Parece que ainda tem metade, da Tenjiko em pé. Hum, metade, né? 200 contra 2, parece pouco. Sim. Ei, vocês, vocês estão em desvantagem. O quê? Desvantagem? Está nos tirando doente. É idiota, é? É vocês que estão em desvantagem. Não, são vocês que estão... Quem vocês 200 pensam que eu sou, hein? Eu derrubaria até mesmo 20 mil homens. Após essas palavras, a gente tem essas reações desses personagens, e essa reação dos figurantes. O Takemichi e o Pea, olhando para o seu incrível líder, até começam a derrubar algumas lágrimas. O Mike, que eu conheço, voltou. depois é nos mostrado o Shifuyu, o Hakai, o Angry e o Pea, todos chorando. O Mike olha para todos eles e fala, o que foi, caras? Está na hora do confronto, não é? Vamos nos divertir. Bom, esse episódio vai terminar por aqui, com essa cena muito foda. Para mim, essa é uma das melhores cenas que a gente tem nessa história, e comente aí qual que é a sua opinião sobre essa cena. Então, chegando ao final do vídeo, eu espero que você tenha um ótimo dia e uma ótima semana, e... Bye, bye! Tchau, 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 tchau! Legenda por Sônia Ruberti